Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, a partir de agora a gente começa o programa Cantoria Nordestina pela sua TV Nordestina, canal 179 da Brisa Net, hoje mais uma vez Erasmo Ferreira e Pedro Paulo, para mais de 150 países pela sua TV, para Paraíba, Pernambuco, Ceará, Piauí e outros estados através da internet e da Brisa Net, canal 179, certo? Ficamos uns dias afastados, por quê? Nós estávamos de recesso, é ano novo, é Natal, é ano novo, é festa, né? Mas estamos de volta com todo o gás, com mais um programa Cantoria Nordestina pela sua TV Nordestina, canal 179 Poeta Pedro Paulo, dando seu alô para a gente cantar para o povo que estava com saudade de Cantoria Boa, poeta Bom dia, boa tarde, boa noite, meu público da Boa Cantoria de Repente, estamos de volta Com o programa Cantoria Nordestina pela sua TV Nordestina, Erasmo Ferreira e Pedro Paulo Garantificando demais, está cantando para vocês, no melhor programa de Cantoria do Mundo, com a melhor TV do mundo Com o programa Cantoria do Mundo O programa está de volta e o povo estava aguardando Dois repentistas, um show e duas violas tocando E o melhor da cantoria estamos apresentando Agora está começando o programa que é bacana Daqui de Campina Grande, na terra para a Ibana Pra alegrar sua tarde, fechar as ruas, é lá O público se engalando e a gente fica à vontade As nossas violas tocam e a cada lá e ela invade Trazendo pra nosso público o mundo de realidade É pra matar a saudade e poder cantar seguro Deus queira que minha luz clareie o nosso escuro Eu nunca fui prematuro com as ideias que tenho Meu espírito é de trabalho, meu instinto é mais ferrenho Por isso do lado bom, todo dia me mantém Tô procurando o empenho fazendo o meu espaço Para quem me dá a mão cantando eu também abraço A felicidade eu caço sem saber onde ela mora O meu pensamento cria, define e elabora E depois do repente feito a boca sacode fora Entre rima e sonora eu vou procurando um enredo Quanto mais canto me alegro é esse o meu segredo Como menino contente ganhando um novo brinquedo Comecei a trabalhar cedo com os meus pais no roçado Levei queda de jumento, eu botei palma pra gado E depois peguei a viola e esse mundo está de lado Nesse mundo estou jogado pra poder cantar meu hino Nas nuvens eu vou voando sonhando igual a menino Como um cigano errante nas estradas do destino Com todo mundo me afino que não tenho divergência Eu nunca fui egoísta, mantenho a minha eloquência Amizade com o próximo e a minha paciência Quem conhece a minha essência sabe que eu sou aquele Porém quem não gosta de mim eu dou um abraço nele Mas pode olhar direitinho que quem não presta é ele Não tem esse nem aquele eu gosto de ser assim Sendo bom eu chamo bom e sendo ruim eu chamo ruim E mantenho a minha ideia do início até o fim E aqui a luta é assim Eu nasci um guerreiro O mundo é minha casa porém eu sou de mojero Mas quem tem esse caminho só Deus que mostra o roteiro Se da rosa eu sinto o cheiro e gosto da água encolou Se sou simples como a rosa, se perfumo como a flor Meu lugar é garantido em qualquer canto que eu for Se eu procuro amor ou andar nos meus setores Vou semeiando as sementes, depois eu colho as flores E oferto cada uma na mão dos meus cantadores Eu tenho os meus seguidores na estrada do repente Sou feliz no que eu fizer, no que eu digo eu sou contente Por isso que Deus me fez cantador eficiente Com fé no onipotente eu me mantenho de pé Já que a luta é pesada seguindo eu estou até Eu não perco as duas coisas agora em minha fé Não nado contra a maré pra não morrer afogado Eu não zombo do futuro, meu presente é um legado E todas as coisas que faço me espelho no meu passado Se eu sofri no passado, hoje eu posso consertar Porque é no presente que eu posso melhorar Todo dia é uma chance pra gente recomeçar Que coisa boa, cantoria nordestina Pela sua TV nordestina, canal 179 da Brisa Neto E ela vai longe, vai distante, vai através da 179 da Brisa Neto Você e também nosso YouTube TV nordestina Oficial para os estados do Paraíba, Pernambuco, Ceará Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí Tá certo? Programa todos os sábados nesse mesmo horário De 17 às 18 com Erasmo Ferreira e Pedro Paulo Abraçando a todos os amigos, fãs e divulgadores da nossa arte A gente agradece mais esse espaço brilhante Que vai entrando na sua casa Lhe visitando todos os sábados Com o melhor da cantoria O programa que você pode assistir Você pode botar seu neto, seu filho, seu vizinho, sua mãe Sua namorada, sua esposa Porque é cultura viva Erasmo Ferreira e Pedro Paulo Você se aproveita e nas redes sociais Você encontra a gente Poeta Erasmo Ferreira no YouTube Poeta Erasmo Ferreira no Instagram E Poeta Erasmo Ferreira no Facebook Você aproveita e se inscreve no nosso canal do YouTube Poeta Erasmo Ferreira Tá certo? Falta pouco pra gente chegar lá e atingir a meta E a gente conta com vocês, tá certo? Poeta Pedro Paulo É isso daí, meu poeta Quero fazer um breve agradecimento ao meu poeta Chico Bruno Lá de Juazeiro do Norte Tá certo? Estivemos essa semana juntos Em alguns trabalhos, lançamentos de cordéis Tá bom? Agradecer ao meu poeta Chico Bruno Daí a pouco estarei de um festival de condado Com a organização do meu querido poeta Andrade Pessoa Condado no Pernambuco, viu? Pessoal da região aí da Zona da Mata De Aliança De Carpina De Goiânia E também Pedras de Fogo Não perca essa grande festa Daqui a pouco, a partir das 20 horas Na Praça São Cristóvão Tá certo? E quem quiser achar o poeta Pedro Paulo Nas redes sociais É muito fácil No Instagram é Pedro Paulo Poeta No Facebook Poeta Pedro Paulo E no Youtube Pedro Paulo Poeta No WhatsApp Segue aí o nosso contato 83-999-57-3591 Repetindo 83-999-57-3591 Você encontra o poeta Pedro Paulo Eu sou feliz porque canto As coisas da natureza Deus me mostra essa grandeza Aqui ou em qualquer canto Pra cantar eu me garanto E eu tenho disposição Muita fé no coração Muita coragem na lida Pra seguir na minha vida E lá se vão 10 a quadrão Por praça ou por avenida O meu nome eu tô fazendo Vivo subindo e descendo Pra conquistar minha lida Sempre encontro uma saída Pra o problema a solução Não ando na contramão Estou andando pra frente Deus limpando o meu batente Lá se vão 10 a quadrão No chão eu boto a semente Mais mãos eu coloco a arma Me livro de todo o carro Penso em Deus e vou à frente Eu também sou diferente Eu tenho disposição Com a viola na mão E com o pensamento em Deus Sigo nos caminhos meus E lá se vão 10 a quadrão Eu não critico os ateus Porém eu não acho certo Eu não vivo no deserto Tenho a proteção de Deus Faço tudo pelos meus Dou até meu coração Pense em Deus Pense em Deus e estendo a mão Ajudo a quem precisar Que é pra nunca me faltar E lá se vão 10 a quadrão Me ajoelho pra orar Em forma de agradecer Peço a Deus para vencer E nunca me atrapalhar Me ajuda quando lutar Na hora da precisão E se caso faltar o pão Vou na luta e corro atrás Só assim eu vivo em paz E lá se vão 10 a quadrão Valorizo meu cartaz Eu gosto do meu trabalho Eu não sou de quebra galho Por isso eu estou em paz Quem precisa corre atrás Luto pra ser campeão Luto pra ser campeão Ando sempre com a razão Trabalho com a verdade Mentira gera maldade E lá se vão 10 a quadrão Tenho a minha honestidade Meu capricho e meu respeito Por isso eu sou direito E penso na longevidade Pra nossa felicidade Faço a minha atuação Se eu botar o pão Se eu botar o pé no chão Meu intuito é de voar Abrir a boca e cantar E lá se vão 10 a quadrão O programa está no ar O melhor da cantoria O sábio é de poesia Para quem quer escutar Quem sabe prestigiar Entende a nossa canção Que a nossa programação É a melhor de Campina É cultura nordestina E lá se vão 10 a quadrão Minha cabeça uma mina Usando do pensamento Meu ego possui talento O que não sei Deus me ensina Todo mal se elimina Quando eu faço oração Porque Deus no coração Posso vencer essa guerra E viver feliz na terra E lá se vão 10 a quadrão O programa é Cantoria Nordestina Pela sua TV Nordestina Canal 179 da Brisa Net Passar um comunicado importante aqui Poeta, dia 27 É sábado a oito dias, não é isso? Isso Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Pra dar uma avisadinha aqui Bem direitinho Dia 27 É deste, né Acontecerá no auditório Da OAB Em Campina Grande A primeira reunião Do Conselho Cristino Pimentel Do Borborema Cangaço E eu estarei lá Em uma grande apresentação É A brilhantão Desse grande encontro Da história Da cultura nordestina, né São 35 membros, né Formando Esse conselho Nós estamos lá Na abertura Aqui na No auditório da OAB Em Campina Grande Tá certo? A convite do meu amigo Paulinho Poeta de Cabaceiras E tantos outros Que fazem parte Desse grande evento Que já entrou pra história Com certeza Porque é coisa de qualidade Tá certo? É isso daí Meu poeta Avisar o pessoal Que próximo dia 27 Também estarei Cantando com o poeta Edvaldo Zuzu Lá em Bom Jardim No sítio Vaz e Alegre No baile Lanchonete Vaz e Alegre Tá certo? Uma organização De Luciano Braz Pedro Paulo E Edvaldo Zuzu Convidar o pessoal Daquela região ali De Vaz e Alegre De Pedra Fina De Pindobinha De toda a região Pernambucana Tá certo? Convidar o meu amigo Zé de Doura Vânia Toda a sua família Que mora ali em Vaz e Alegre Bem pertinho Inclusive vamos almoçar Por lá Zé de Doura Meu grande amigo Convidar Ivanildo Alexandrino Vanda Sua esposa Sua esposa Todo o pessoal De Machado Tá bom? Nossos bons amigos Um abraço Ivanildo Um abraço Zé de Doura A gente se encontra Nessa cantoria Se Deus quiser E daí a pouco O festival De Condá Poeta Zé Quer cantar uma cançãozinha Daquelas Que você sabe Só você mesmo Oferecendo aos ouvintes Do programa Meu amigo Galeigo da Melancia Sueli Oferecer aos amigos Lá de São José Cordeiro Santo André Taperuá Gojão São João do Cariri Povo do Rio de Janeiro São Paulo Brasília Goiás A turma do grupo Os Malacas E os amigos De Galeigo da Melancia Todos vocês Grande Abraço Pedro Paulo Canta uma das canções E oferecendo a todos É isso daí Oferecer essa canção Ao pessoal do Mojeiro E em especial A Janil Taprijo Que gosta muito Que pediu Últimos Sentimentos Sebastião Dias Saudoso É essa boa Quando os poetas estiverem todos mortos O som do Mojeiro O som da última viola se calar A esperança A esperança e alegria Desse povo Que sofre tanto Quem será que vai cantar Até a lua Até a lua ficará no esquecimento Ao ver os cantos Ao ver os cantos do jardim Sem ter ninguém Só o silêncio pousará em cada leito Os sentimentos morrerão Os sentimentos morrerão dentro do peito Será o tempo do amor morrer também Por mais que haja flor no campo E luz no céu Nenhum poema poderá acontecer Sem o poeta, uma viola e um ponteio Não vale a pena nem sonhar e nem viver Quando o crepúsculo não tiver mais poesia Os horizontes mostrarão sua tristeza Uma viola de gemer seja onde for E Deus virá em lugar de um cantador Só pra chorar no funeral da natureza Talvez um dia as multidões entristicidas Ouviram vozes reclamando a solidão Serão as almas dos poetas que se foram Preludiando lá no céu uma canção O que será da madrugada e dos boêmios Se não houver em parte alguma um trovador Quando a saudade incomodar os namorados Não sei aonde nem por quem serão cantados Os últimos versos da canção de um grande amor O que será da madrugada e dos boêmios Se não houver em parte alguma um trovador Quando a saudade incomodar os namorados Não sei aonde nem por quem serão cantados Os últimos versos da canção de um grande amor Sebastião Dias, saudoso poeta Últimos sentimentos O poeta é uma das mais belas canções Além de tantas que ele deixou Conselho ao filho adulto E tantas, tantas, tantas Esse é um marco na história Sebastião Dias Passagem rápida pela terra Eu acho Acaba com 73 anos Tanto de saúde Ainda está Homem pra tudo Mas é assim mesmo A gente tem nosso tempo E tudo passa O poeta Sebastião Dias Que faleceu recente E deixou saudade, né Falta e saudade No meio da cantoria Excelente Repetista Muito conhecido Um gestor de qualidade Na região dele Na cidade dele Mas é assim mesmo É a vida, né Isso Programa Cantoria Nordestina Pela sua TV Nordestina Todos os sábados nesse horário De 17 a 18 Erasmo Ferreira e Pedro Paulo Duplo Oficial Se querendo fazer uma apresentação A cantoria com a gente Você entra em contato 839-99-01-6825 839-99-01-6825 Você entra em contato com a gente Pedro Paulo vai passar o seu contato também É o nosso contato diário Também o nosso WhatsApp É esse aí, tá certo? 9-99-01-6825 Poeta É isso daí, meu poeta Pra encontrar o poeta Pedro Paulo Nas redes sociais É muito fácil No Instagram É pedropaulopoeta Tudo no P Você encontra muito fácil Só botar pedropaulopoeta E vai direto ao meu perfil No Facebook É poeta pedropaulo Tá bom? Você me encontra Ou simplesmente pedropaulopoeta Ou simplesmente pedropaulo Tanto faz Poeta Pedro Paulo Você vai me encontrar no Facebook No Youtube É pedropaulopoeta E no WhatsApp 839-99-57-3591 Repetindo 839-99-57-3591 Lá você encontra o poeta Pedro Paulo O nosso primeiro bloco Já tá chegando ao final Vou só beber uma água Que é mais do que normal Pra lubrificar a voz e cada corda vocal Para um pouco é normal É para ganhar em novo Porém daqui a pouco Eu volto para o meu povo Vou só beber uma água Depois eu volto de novo Volto cantando pra o povo Tirando o verso da minha De Campina para o mundo Do mundo para Campina Cantoria de verdade Pela TV Nordestina Se cantar é minha sina Disso eu virei freguês Vou dar só uma parada Porque também sou cortês É que eu não consigo Ficar longe de vocês Vou e volto com rapidez Que é pra não deixar em falta O meu ouvinte esperando Gente que a gente exalta Que a TV Nordestina E o ouvinte não falta Vou fazendo minha pauta Procurando sintonia Daqui a pouco eu volto Com um show de poesia É o melhor programa Para quem quer cantorim É do filho informática Venha pra cá Aqui você encontra PC para gamers Impressoras e notebooks Serviço de recarga De cartuchos e toners Com busca e entrega grátis Aqui você encontra também Maior variedade de cadeiras Gamer e para escritório Agora com duas unidades Uma na rua Floriano Peixoto E a outra na Getúlio Vargas Se você quer montar computador Para sua empresa ou seu escritório Venha pra Elfim Informática Venha, 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 venha Venha visitar O Núcleo Nordestino De produção cultural É o mantenedor Da TV Nordestina Isso quer dizer Que agora Somos uma associação Privada Sem fins lucrativos E a nossa programação É 100% cultural Recebendo o apoio De várias empresas Nesse projeto Portanto Se você quer ser parceiro Da nossa programação Incentivando a nossa cultura Faça parte Entrando em contato Pelo fone 83 9 99 71 78 70 Apoie a cultura E receba benefícios Na sua empresa TV Nordestina Levando Campina Para o mundo A programação Da TV Nordestina Recebe o apoio Da Lei de Incentivo A Cultura Através do ICMS Cultural do Governo Da Paraíba As empresas Rede Compras Atacadão Farias Vitamassa E Café Aurora São parceiras E apoiam esse projeto Alô meu povo Alô minha Paraíba Nildo Barbosa Direto na Chapada Diamantina Para dizer assim No sabadão Beleza Estamos de volta Com mais um bloco De cantoria boa Para vocês Está certo? Cantoria Nordestina Pela sua TV Nordestina Canal 7 9 da Brisa Net Todo sábado Nesse horário Erasmo Ferreira E Pedro Paulo E avisando mais uma vez Você que quer fazer A cantoria com essa dupla Entre em contato 839-9901-6825 839-9901-6825 Está certo? Erasmo Ferreira E Pedro Paulo Apresentações Cantorias Festivais E muito mais Está certo? É a dupla oficial Do programa Cantoria Nordestina Da TV Nordestina E de todo canto Da área nordestina Está certo? É só você chamar Depois Com certeza Da área nordestina É só você chamar É só você chamar Por onde ando Eu vejo tudo O que é profundo Fico analisando Gente com pensamento Imundo Que sente felicidade Com as maldades Analisando Analiso todo mundo Que minha ideia Não some Tem pessoas que gargalham Todo momento Todo momento que come As vezes ri bem mais alto Vendo alguém passando Fome Fome Zumbando de quem não come Não tem alimentação E de uma criancinha E de uma criancinha Que está na precisão Acho que uma pessoa dessa Não pode ter coração Na hora da precisão Mais pesada Mais pesada da pessoa Se você oferta água Dá o pão Ou manda broa Mata a fome De quem sofre Que do céu Deus abençoe Vejo tanta gente A toa Saindo pelo seu trilho A mãe que gera uma vida E depois perde o seu brilho Que ganha o céu Que perde o céu De Jesus Porque ele abortou Seu filho Vejo quem anda no trilho Só tratando com carinho Tirando pedra de estrada Quebrando ponta de espinho Esse é bem acompanhado Com Deus E não tá sozinho Mas tem gente no caminho Que até nos dá prazer Que gosta das coisas boas E do bem só ir fazer Que prefere Passar fome Pra ver seu irmão comer É bom comer e beber E tudo ter na hora certa Dividir com quem não tem Pra não ficar em alerta Cada pão que a gente manda Jesus dobra a nossa oferta Tem gente na estrada certa Tem gente na estrada certa Em uma boa via Que ajuda o ser humano Que transmite simpatia Esse daí tem Jesus Quem vive na moradia Pensando em fazer o bem Sem se apegar A riqueza Que no leito Me mantém Tá preparado Pra o dia De juízo De Belém Tem gente que faz o bem Que nessa terra nasceu Que tem uma criancinha Morando em seu apogeu Adota os filhos dos outros E cria melhor meu ser Pra quem não apareceu Na tela do firmamento Pra quem não vai na igreja Leia o velho testamento Está vivendo com paz Mas é puro fingimento Porém nosso pensamento Só pra Deus ele aparece Pode até ser que seja bom Que reze e que faça prece Porém nesse mundo grande Só se tem o que merece Tem gente que agradece Comendo uma vez por dia Tem quem coma Três ou quatro Lá dentro da moradia E não reconhece Um minuto Que é Deus Quem nos envia Isso daí meu poeta Erasmo Ferreira Esse é o seu programa Cantoria Nordestina Pela TV Nordestina Erasmo Ferreira E Pedro Paulo Daí a pouco Vem um grande festival Em condado Ser nosso convidado especial Estar aí cantando Com o Edvaldo Zuzu Mas lá terá grandes duplas Como Andrade Pessoa E Felipe Brito Roberto Raimundo E Daniel Olímpio Dijama Faustina E João Ferreira Especial Bilt Mais Cisantone Paraibano E Bola do Norte Em Caetano Da Engazeira do Corpo O programa é Cantoria Nordestina Pela sua TV Nordestina Canal 179 Na Brisa Net Você que tem a assinatura Brisa Net A transmissão pela sua TV Nordestina Canal 179 Brisa Net E pelo nosso Youtube TV Nordestina Canal Oficial Para os estados da Paraíba Pernambuco Ceará Rio Grande do Norte Alagoas E Piauí Tá certo? Como eu já falei Você pode ser o nosso parceiro Divulgando Passando mais longe Essa divulgação do nosso programa Todos os sábados Nesse horário De 17 Às 18 Horas Erasmo Ferreira E Pedro Paulo Pela sua TV Nordestina Canal 79 Cantoria Nordestina TV Nordestina Erasmo Ferreira E Pedro Paulo Manda um abraço Ao meu amigo Vanderlei Advogado Jurista lá Em Brasília É de São José dos Cordeiros Mas está lá em Brasília Seu João E o Barba Ruiva Mandar um abraço A ele também A Juvelino Todos lá em Brasília Em Ceilândia Abraço a vocês Que curtem a gente A gente faz parte do grupo E eles curtem o nosso programa Meu amigo Galego Da Melancia Do Ponte da Melancia Aqui no Cease em Campina Grande Do 8º Batalha Vamos cantar mais Vamos cantar mais Que o povo gosta De cantoria boa E isso a gente sabe fazer Para os ouvintes Para os fãs E os telespectadores Da TV E amantes da nossa cultura Eu estando a seu lado Eu canto repente Porque sou poeta Feito no sertão Com minha viola Presa em minha mão Eu canto Para o povo Sou inteligente O verso que surge É da minha mente E a boca só pode Para o mundo escutar Eu sou repentista Em qualquer lugar E com Pedro Paulo Ao lado meu Canto para o vivo Rezo quem morreu Nos dez de galope Da beira do mar Também vou seguindo Com poeta meu Que é cantador Muito inteligente A canção é bonita A voz é dolente É esse o rei Desse apogeu Porque o seu nome Na arte Nasceu É um repentista Espetacular E hoje contigo Posso me dublar Cantar o meu verso Ser um aprendiz Eu vou bem mais alto Canto mais feliz Nos dez de galope Na beira do mar Eu sou nordestino E esse é meu país O Brasil que mora A minha pátria amada Não troca o Brasil Que moro por nada Por isso que eu sou Bastante feliz Eu canto Para o povo E o povo me diz Que eu sou repentista Só para agradar Eu vou desse canto Para outro lugar E aonde eu passar Com a minha viola O meu improviso Serve de escola No dez de galope Na beira do mar Aonde eu cantar Deus quem me controla Me dá poesia Me dá improviso Bota o mundo Dentro do juízo Ensino os acordes Da minha viola Você como o pio Eu como o Nicola Pego a viola E posso cantar Bato minhas asas Para decolar Canto meu verso Sinto alegria Faço o que posso Com a poesia Dos dez de galope Na beira do mar Estou com você Nessa parceria Eu gosto do bem Você não faz mal Por isso que a dupla É especial Eu tenho respeito Você é alegria Eu canto de noite Você é de dia Canto pra plateia Lhe prestigiar Quem gosta da gente Pode apoiar Quem tiver inveja Da nossa cantiga Que quebre a cara E espete a barriga Nos dez de galope Na beira do mar Vejo muita gente Que gosta de intriga Porém sou da paz E da união Tenho Jesus Cristo No meu coração E com Jesus Cristo Não quero ver briga Gosto de verso E também de cantiga Gosto de aê Do que sabe cantar Gosto de poeta Para me duplar Eu gosto do antes Depois Depois Do depois As águas dos versos Lavando nós dois Dos dez de galope Na beira do mar Eu sei que curral Foi feito pra dois Eu sei que escola Foi pra professor Viola só presta Para cantador O antes Eu sei que vem do depois Feijão é gostoso Com carne e arroz Um prato gostoso Pra saborear A sorte é melhor Do que o azar Se tem que escolher Azar e a sorte A sorte é pra mim Que é o meu suporte Nos dez de galope Da beira do mar Mas em cada luta Me sinto ser forte Porque tem o Deus Trilhando do lado E com Jesus Cristo Sou abençoado E estou protegido Até contra a morte Tendo Jesus Cristo Caminho com a sorte Porque é com a sorte Que vou viajar Eu tenho a fé No meu patamar Tenho um repentista Pra cantar repete E o vento da rima É quem leva a gente Dos dez de galope Na beira do mar Quem está cansado Sempre tá no patente Ou lá no sofá Por outra cadeira Porque o cansaço De chuva e poeira Às vezes também Incomoda a gente Mas quem está são Trabalha pra frente Conversa com rima Ou em qualquer lugar Seja agricultor Que vive a plantar Seja o vaqueiro Que corre com gado Quem trabalha É sempre abençoado Nos dez de galope Da beira do mar Por mais que o trabalho Seja bem pesado Nessa minha lida Eu vou caminhando A minha cruz Eu vou carregando E tenho Jesus Também do meu lado Porque nesse mundo Eu estou jogado Sujeito ao vento E também para andar Peguei a viola E vou viajar Com a rima boa Na estrada aberta Eu sinto que estou Na estrada certa Nos dez de galope Da beira do mar Da beira do mar Com a minha viola Faço descoberta Nessa Paraíba Ou no Rio Grande Lá no Ceará Meu nome se expande Lá em Alagoas Ninguém se aperta Eu canto em Sergipro E acho a porta aberta Eu vou pra Bahia Que é outro lugar Em Minas Gerais Já pude cantar Fui lá em São Paulo E Rio de Janeiro Que é onde eu cantar Eu ganho dinheiro Nos dez de galope Da beira do mar Até eu cantando Na minha mojeira Me sinto feliz Estou consciente Seja em Campina O meu ambiente Ou até que eu vá Lá pra um juazeiro Para arueiras Ou então um buzeiro Em todo canto Eu posso sonhar Porque no lugar Onde eu chegar Canto meu verso Faço meu abrigo E sinto que Deus Também tá comigo Nos dez de galope Na beira do mar Por isso que vivo Trabalho e prossigo Pensando em Jesus E no meu trabalho Eu não vivo à toa Eu não atrapalho Quem é amizade Quem é inimigo Penso firme E ando Trabalho e prossigo Pra que Jesus Sempre venha me ajudar Porque quem consegue Só atrapalha Se atrapalhando Termina na vida Sem água Sem pão Sem leite Guarida Nos dez de galope Da beira do mar É isso daí Meu poeta Programa é Cantoria Nordestina Pela sua TV Nordestina Que é Rojão Rojão de Apaga Fogo Erasmo Ferreira e Pedro Paulo Todo sábado Nesse horário Tá certo? Você pode ser nosso Apoiador também Tente em contato com a gente Tá certo? Apoiar a nossa cultura É o telefone É 999-01-6825 A gente vai Até seu estabelecimento Tá bom? Fala com a gente Pelo telefone 999-01-6825 Poeta Pedro Paulo É isso daí poeta É como diz o Norte Rio Grande do Norte Né? Pro peneiro voar Certo? Eu quero dar um abraço Pra o meu tio Mouzinho Tá lá no Rio de Janeiro Pelo Ivan e Ismael A Rodolfo Ferreira Lá em Queimadas Luana Neto Dona Daldiza Seu Geraldo Tá bom? Miguel Arteme Também é o filho deles Que nasceu agora Recentemente Um abraço Em especial Quando chega uma criança Na casa Chega as bênçãos De Deus também A cançãozinha, né? Fica bom? Fica bom Mais música Mais artista Mais novo Arrumar isso Mas vamos lá Se você me ama Venha para mim Ou então me leve Amar só e sonhos Não suporto mais Me apareça breve Pergunto a mim mesmo Onde você está Se quiser me dar Seu amor me dê Pra não lhe perder Tudo tenho feito Que não tenho jeito De esquecer você Pra não lhe perder Tudo tenho feito Porque não tenho jeito De esquecer você Longe de você E o tempo me destrói Minha vida dói Chega quase ao fim O meu coração Para ele deseja Quer que você seja Metade de mim Meus outros amores Meus outros amores Não foram assim Eu a voz do sim Fui vítima do não Só guardei você Dos amores que eu tive Que ainda vive No meu coração Só guardei você Só guardei você Dos amores que eu tive Que ainda vive No meu coração É do seu olhar Que nasce o meu desejo Da sua voz pura Vem a minha paz Na sua ausência triste Lhe espero Que o amor que quero Só você me traz Você é eterna Na minha lembrança Vivo da esperança Que você me deu Quando não lhe vejo A solidão me envolve Qualquer dia Meu coração resolve Sai do meu peito E vai atrás do seu Quando não lhe vejo A solidão me envolve Qualquer dia Meu coração resolve Sai do meu peito Sai do meu peito E vai atrás do seu Bonito demais Saudoso Porreta Hernandes Pereira Grande poeta O autor dessa De Paredes Estranhas Tantas outras E uma que eu acho bonita Também dele Que eu não canto Mas é linda Farelos de amor Eu também acho muito bonito É comentar o mesmo Também não canto Mas é um palavreado Muito bonito Não é poeta? É coisa do outro mundo Com certeza Vamos cantar mais? Vamos sim É coisa do outro mundo É coisa do outro mundo Tem muita gente que ama Em qualquer lugar que for Eu também estou na mesma Tô procurando o amor Ofertando as minhas flores Porém estou sentindo as minhas flores Baixei a minha patente Se daqui pra frente Eu não sei Não sei se me tornarei um vencedor nessa terra Porém sobre o amor Porém sobre o amor Muita gente ainda é Se ele causa uma dor É melhor estar no amor Do que estar numa guerra Quando um amor Quando um amor se encerra Quem perde fica doente Sem saber pra onde vai Todo desimpaciente Chora por filho e por pai E se perde pra onde vai E desnorteia no ambiente Se o amor é muito quente Se o amor é muito quente Eu conheço o seu enredo Porém amar é tão bom Mas existe um segredo É difícil de sentir Se demora pra dormir Porém se acorda mais cedo Eu sei que amar faz medo Apesar de ser gostoso Todo tipo de amor Pra você é valoroso Amor só vai com carinho Mas é igual a espinho Que o final é perigoso O amor é valioso O amor é valioso Mas tem um amor feroz Eu mesmo vivendo um O pensamento é veloz A saudade me revela Vou dormir pensando nela E acordo pensando em nós Por vezes calei a voz Se tratando de amor Fiz de tudo pra amar E me tornei um sofredor Que sem ser correspondido Qualquer amor é perdido Não tem tipo ouro e cor Se ele causa uma dor Nosso coração reclama É porque nos falta alguém No leito da nossa cama Clareia igual a galume E ainda deixa um perfume No coração de quem é Que coisa boa, rapaz O programa é Cantoria Nordestina Está chegando ao final Mas a gente promete Sábado próximo É de voltar com mais uma edição Cantoria Nordestina Pela TV Nordestina Com essa mesma dupla Erasmo Ferreira e Pedro Paulo Até sábado que vem E obrigado pelo carinho Da sua audiência Até lá, poeta Pedro Paulo Até lá, meu poeta Se Deus assim permitir Próximo sábado estaremos de volta A partir do mesmo horário Com essa mesma dupla A partir do mesmo horário Com essa mesma dupla E aí 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 E aí